E aí, cês maluco, já vai explodindo esse botão de like, deixa like aí, se inscreve no canal e baixa o meu jogo Mussoumano Game. Vamos combinar o seguinte, baixa aí meu jogo, vê como é que é, se não gostar, deleta, mas baixa aí, cara, tu vai gostar, eu tenho certeza. Link fixado nos comentários. Olha esse pantalho doido aí, cara. Pra variar, a gente vai jogar no fácil, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar aqui, né, Bruno? Bruno, o Bruninho tá ali, ó. E aí, Bruninho? Faz companhia, Bruno. Vamos lá, gente, vocês estão preparados, já deixaram o like? Então vambora. Barulho de raio, ó, o outro caiu ali, ó. Nossa, tem um zumbi doidão, vomitando um negócio verde bizarro. Na verdade, é um papelão, gente, ali, ó. Descobri aqui o esquema do Roblox, é um papelão. Vamos passar, ó, o fliperama igual o meu aqui, gente, olha só que legal, o fliperama amarelo, lindão. Ó, eu sei que não pode encostar nessas coisas aqui, ó, mas ao mesmo tempo eu tenho que escapar dessas bolas doidas aqui. Passamos, passamos, vamos dar um save. Aí, olha só, tem um zumbi doido aqui, com o vômito, é o vômito do zumbi. Deixa eu pular aqui. Aí, pulei. Sobe na lata de lixo. Ai, me piquei todo. Vamos passar aqui. Desviando do vômito, do vômito. Pula, pula. Ai, 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 ai. Faltava só um pouquinho pra eu salvar ali, pô. Até que salvou. Salvou. Deu certo. É um cinema, é o cinema do nosso amigo Jerry. É isso. Vamos lá. Tem uma TV ali. Que isso? Não sei. Aqui vamos comprar uma pipoquinha. Mas não dá, tem uma gosba bizarra pra comprar pipoca. Prefiro não arriscar. Prefiro não arriscar, comprar pipoca e ter que passar por esse vômito de zumbi. Eu não, hein. Eu sim. Ainda bem que tem um save ali. Pulando em cima da pipoca. Bati de novo. Boa, seu muçulmano. Muito bom. Ui. Ufa. Salvei. Lá no fundo, vocês estão vendo que tem um zumbi muito doido lá, né? Por aqui. Vamos lá. Ui. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Chama o pedreiro aí, o arquiteto. Alguém? Alguém não planejou isso direito. Caiu todo o show do cinema aqui, pô? Que você consegue passar por aqui? Olha aquelas portas de cinema quando tu termina o filme, ó. Ui, ai, ai, ai. Ai, caí no limbo. Eu só quero passar disso aqui. Vou jogar nessa parte com o controle que eu acho que vou me sair melhor. Me saí muito bem. Muito bem, muçulmano. Parabéns. Com o controle você jogou muito melhor. Aham. Aí. Outra portinha aqui. Vai na ponta. Pula. Vai na outra pontinha. Pula. Salvei. E aí, zumbizada? Tudo certo? Vocês estão querendo alguma coisa aí? Uns miolos. Chegamos na sala de cinema. Não, ó. Aqui perto, aqui é o banheiro. E tá sujo, hein? Muito vômito espalhado de zumbi pelos lados, hein? Se eu conseguir entrar nesse banheiro aqui. Consegui. E aí, meu mano? Tudo certo? Tá assustado esse rapaz aqui. Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Ai, tem um buraco aqui. E aqui também tem, ó. Aqui eu consigo passar? Não. Deixa eu lavar a mão aqui. Deixa eu fazer um xixizinho primeiro. Vamos lavar a mão. Muito importante. Lavei o pé, na verdade. Vamos entrar aqui, gente. Tem uma passagem secreta aqui. Dentro do vaso. Caiu direto no esgoto. Ui, que nojo. Olha só as mungosca. Tem um zumbi aqui desmaiado. Hum, tem um negócio pra... Ó aqui, ó. Puxar. Ah, abri aquele duto ali. Agora vamos voltar. Como é que a gente volta pro banheiro? Tá na escadinha. Subi na escadinha. Pra onde que eu vou, gente? Vamos entrar aqui pra ver. Eu acho que era pra cá, né? Tomei! Ai, gente. Coitado do meu personagem. Ai, quase. Tem que na hora que passou já vai, né? Passou já vai, né, moça? Boa técnica. Vamos lá. Sem pensar muito. Vai! Aquela hora que eu tava pensando mais, tava melhor, né? O que que eu tô pulando? Hum! Para de pular! Para de pular! Espera aí. Aí, aí, aí! Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Vai! Respira fundo. Respira fundo! Uhul! Passei, passei, passei! Vocês viram aquilo? Ó, tem um... Quase consegui ver o que tem ali atrás. Tá, vamos lá. Tantantantantã! O que que vai encontrar aqui, gente? O que que eu vou encontrar aqui? Tem um óculos 3D ali! Isso aqui é muita realidade, cara. É 3D mesmo. Pulo em cima do rapazinho desmaiado. Pulo em cima do outro. Pulo aqui. Pulo aqui. Sem encostar no vômito. Sem encostar no vômito. E aí, zumbizada! Vamos salvar. Ai, quase que eu encostei aqui no vômito de zumbi. Não. Encostei no vômito de zumbi. Pula, 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 pula. Alguém caiu ali e foi muito triste. Olha só o penhacho. Aí, salva. Boa. Ui. É muita concentração, gente. Quase eu não consigo falar aqui. Não! Esse cinema aqui tá muito macabro. Vamos lá, vamos lá, meu amiguinho. Corre! Tic, 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 tic. Uh! Cai. E agora? E agora? Ah, tá. Pipoquinhas e muita manteiga! Chegamos na parte boa. Tem um jovem dormindo aqui. Ô, meu querido! Ô, queridão! Tá vendo que tá um caos aqui nesse cinema? Tu não vai fazer nada? O funcionário do cinema tá embriagado de pipoca. Vamos pular na pipoca aqui, né? Cuidado pra não cair na manteiga, moça! Cuidado, moça! Muita manteiga faz mal. Ui! Quase. Aí, vamos entrar aqui. Estamos quase na sala... Olha só o zumbi ali. Estamos quase na sala de cinema, gente. Quase chegando. Pra ver o filme. Que filme vocês mais gostaram de ver no cinema? Comenta aqui embaixo. Diz aí. Qual foi o melhor filme que tu viu no cinema? Caí no vômito do zumbi. Tá, vamos lá. Concentração. É que aquele zumbi ali em cima não... Tá me deixando muito concentrado, gente. Roblox é um jogo que tem que ter calma. Tendo calma, a gente consegue. Aí, ó. Será que agora é a sala de cinema aqui? Será que é a sala de cinema tão esperada pra gente ver o nosso filme? Imagina, toda vez que for ver um filme no cinema, tem que passar por isso aqui. Vômito de zumbi. Penhascos. Piscinas de manteiga. Chegamos no cinema. Chegamos no cinema, rapaziada. Que isso? Eu entrei na tela. Fui sugado. Eu entrei no filme. No filme de espantalho, maluco. Saia fora da minha fazenda. Esse é o filme? E eu tô dentro do filme? O cara tá queimando o filme, hein? Vocês entenderam? Queimando o filme. Tá queimando a fazenda. Sou comediante. Salvar aqui, né? Ui, 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 passei. Agora vamos passar pelas abóboras. Abóboras de Halloween. Agora pulo aqui. Ixi, ixi. Tem um balão. Um balão do Itch a coisa ali, ó. Não vem coisa boa por aí, não, gente. Salvei. Olha o balão, olha o balão. O que o balão tá me levando pra onde? Esse balão tá me levando pra onde? Ixi, chegamos no milharal. Milharal nunca tem coisa boa. É pra ter milho, mas nunca tem. É ovni, é ET, é um monte de coisa. Agora milho nunca tem. É aqui que eu vou encontrar esse espantalho maldito. Eu tô perdido, tô perdido. Pra onde que eu tô indo, gente? Pra onde que eu tô indo? Eu tô com medo, eu tô com medo. Não tem nenhuma seta pra eu seguir aqui. Eu acho que é pra cá. É, aqui. Ali tem um lugar pra salvar, ó. Então deve ser aqui. Eu estou vendo você. Quem que tá me vendo? Quem? Quem? O que é isso? Ah! Nossa! Vamos lá. Vai dar um relâmpago. Vai, vai, corre, corre, corre. Corre, sai, 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 espantalho. Sai, sai. Caramba, o espantalho maldito, rapaz. Corre pra cá, ó. Corre pra cá, corre pra cá. Corre. Não consigo fugir desse espantalho. Sai fora, espantalho. Sai fora, me deixa em paz. Me deixa em paz. Salva. Salvei. Salvei. Ufa, salvei. Pelo menos eu salvei. E agora? Agora eu vou passar por aqui. Ah, tá. Pelo menos ele me deu um descanso. E já tropecei em tudo aqui, já. Pula. Ui. Olha, ele tá lá de novo, ó. Sai fora, seu espantalho. Espanta-alho. Ele tá ali fingindo que nada é nada. Fingindo como se eu não tivesse me perseguido naquela hora. Ô, espertalhão. Ó a casa dele, ó a casa dele. Não queria entrar naquela casa ali, não, gente. Achei que ele tinha sumido lá atrás. Deixa eu entrar aqui. Tem até uma pista de skate aqui na varanda. Ih, não dá pra entrar. Tem que dar a volta. Tem que entrar aqui, ó. E precisa de uma chave pra entrar aqui. E onde é que eu encontro essa chave? Será que agora é pra ter pego alguma... Ah, tá aqui a chave. Peguei. E ele tá lá ainda. Vou ficar de olho nele. Então acho que agora é outra. Tô esperto agora, espantalho. Vamos entrar aqui no porão da casa. Entrei, entrei. E eu tô com essa chave na mão até agora. Por que tem um negócio desse embaixo de uma casa, gente? Lava correndo, um rio de lava embaixo da casa? Não faz sentido. Quem é que constrói isso, gente? Na própria casa? Pra quê? Ufa! Ah, passei. Ah, agora eu vou sair do cinema. Eu entrei no filme e agora eu posso voltar do filme nesse portal muito louco. Escapei. Por que que estás assustado de novo aí, cara? Boa! A luz me pegou. Pula! Vamos pro safe. Vamos pro safe. Aê, está salvo. Vamos pular esse laser aqui. Pula esse aqui. Pula esse aqui. E agora? Pra lá ou pra cá? Ah, vou pra cá. Pula isso aqui. Pula isso aqui. Pula isso aqui. Subindo as escadas. Subindo as escadas. Tem que achar algum lugar pra abrir. Eu não consigo pular por aqui. Tem que voltar. Ah, deveria ter entrado pelo outro lado. Levei uma porrada nas minhas pernas. Eu levei. Levei. Uma porrada nas minhas pernas. A gente tem que ir pro outro lado pra apertar a alavanca pra conseguir abrir aquela porta. Vai abrir a portinha lá em cima. Se estou certo. Estou certo. Tá, então eu já escapei do filme do espantalho doidão. Mas ainda estou dentro do cinema. Vamos ver aonde que aquele duto de ar-condicionado vai me levar. Ai, ai. Ai, eu caí aqui. Acho que não era pra ter caído. Vamos lá. Ah, não entendi como é que eu vou passar aqui. Vocês entenderam? Ah, tá. Pula. 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 Passa os quadrados e vai indo, né? Isso, isso. Pula. Pula. Ufa, pois eu entro ali, ó. Ai. Ufa, passei. E agora? Pra onde que eu vou parar? Aonde que eu vou parar? Saí do cinema. Acabou? Será que acabou, gente? Finalmente. Peguei um carro. Um kart. E aí, zumbizada. Falou pra vocês aí. Tava muito legal no cinema, mas agora é hora de ir. Tchau, gente. Boa, dirigi muito bem. Qual que acelera? Vamos lá, corrida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corrida, vamos chegar ao final desse jogo. Ai, ai. Ai, ai. Ufa. Não é que eu cheguei ao final? Terminei, rapaziada. Finalizei. Com essa carinha de espanto, é que eu me despeço de hoje, rapaziada. Deixa like, clica aqui embaixo. Não vai embora antes de clicar aqui embaixo pra assistir esse outro vídeo. Assiste aí. Tá muito legal também, mano. Ó, e se inscreva no canal e baixe o meu jogo, rapaziada. Mussomano Game, sério. Baixa lá, fortalece. É só baixar o game. Não gostou do game? Deleta. Mas baixa aí, cara. Fortalece o Mussomano. Esse jogo a gente fez com muito carinho. Tem muitas skins. Tá muito divertido. E a do Mussomano aqui, pô. Se tu gosta do meu trabalho, baixa lá, cara. É, valeu, valeu. É nóis, tamo junto. Tchau.